Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu vou fazer um raidzinho aqui insano, né galera? Ainda não liberou pra você achar a forma aí da sequar, tá, tropa? Mas tem bastante base aí de estilo, galera, que dá pra raidar, né? Se você acha que vale a pena, dá pra você raidar aí com o dinamite mesmo, tá? Pra quem não sabe, galera, é em torno de 65 dinamite pra você raidar, tá bom? Ó, pra tirar morrendo pro Vingador. Pior que não dá tempo de ir lá agora, né, tropa? Tô raidando. Mas enfim, galera, eu trouxe aqui algumas poucas bombas só, tá, tropa? Ah, merda, quebrou a escada. Não queria que tu fizesse isso. Vou fazer uma rampinha aqui rapidinho. Bom, mas enfim, né, galera, eu pra... Como eu vou sair do servidor igual, galera, então eu vou gastar todo o luxo que eu tenho lá, né, tropa? E aqui é um servidor, é... tipo um blood, tá, tropa? Então é muito fácil você conseguir luxo de raid, tá, tropa? Então a gente vai começar a raidar isso aqui, né, galera? Base de pedra, de madeira, de ferro, de steel, até base de steel que tiver, a gente vai raidar, tá bom? Essa base aqui aparentemente tá de pedra por dentro, ó. Beleza, quebrou-se. Pronto, agora aqui já dá pra... Parece que não tem cadeado, mas é porque o cadeado tá atrás do roof ali, né, tropa? Não dá pra ver. Ah, bamba! Beleza. Bom, galera, eu trouxe aqui uma 12, né, e poucas, algumas bombas só, galera, só pra mim poder bugar a mira aqui, né, tropa? Pra mim ver exatamente quantas dinamícias eu tenho que trazer, tá? Beleza, explodiu. Dá pra ficar falando, galera, quando eu tiver quebrando a bomba ali, porque senão faz muito barulho, né? Deixa que eu coloquei quatro, hein? Não, foi três, tá certo. Beleza. Bom, galera, é outra dica pra vocês, é outra notícia pra vocês muito boa também, tá, galera? Pra quem gosta aí do jogo Rust, tá, tropa? Aquele jogo de PC que é da onde o Lash foi criado, tá, galera? Eu vou trazer aí em breve pra vocês aí vídeo sobre o Rust, tá, tropa? Segunda-feira agora eu vou levar no PC pra poder arrumar algumas coisas, né, galera? Colocar um, sei o que lá, de RAM, alguma coisinha, enfim, galera. Não entendo muito bem dessas coisas. Mas, enfim, vou mandar arrumar o computador pra jogar o Rust, tá bom? Então, a partir aí da semana que vem, provavelmente, né, vocês já vão ver aí como é que vai ser o jogo Rust, tá bom, tropa? E se o jogo foi bem aceito por vocês, com certeza, é, eu vou realmente sair do Lash, tá, tropa? E aí eu vou trazer o jogo, trazer vídeo aí, né, tropa, somente do Rust, tá bom? Mas isso aí depende de vocês, tá bom, tropa? Ah, bamba! É, como eu falei pra vocês, né, galera, o que acontece com o Lash? Galera, o Lash, ele é um, é, tem um público muito limitado, né, tropa? Tem um recorte diferente? Não, ninguém, beleza? É, como eu falei pra vocês, galera, o Lash, tropa, ele é um jogo que tem um público muito limitado ali, né, tropa? E tá acabando também, né, galera, tem muita gente saindo, beleza? Quebrou-se? É um jogo que tá abandonado, né, tropa? E a galera tá realmente aí abandonando o jogo, né, tropa? Saindo, né? Porque não tem o mesmo tio pra ficar aqui, né, galera? Era um jogo realmente abandonado mesmo, né? É um dos melhores jogos, tropa, que eu já joguei até hoje. Só que, infelizmente, o jogo tá abandonado aí pelos criadores, né, tropa? Então a gente tem que procurar outras coisas, né, galera? Como eu falei pra vocês, é, eu quero, esse ano, galera, eu quero chegar aí na marca dos... Pelo menos dos 50k, né, tropa? Aí, velho, tem duas portas. Eu achei que eu ia raidar pela porta. Eu vou raidar... Tem um gabinete atrás do roof. Então eu vou raidar o gabinete mesmo, tropa. Comprei pra vocês, eu vou doar a base, então eu vou gastar o luxo que eu tenho lá na base, o máximo que der pra gastar. Porque os outros vão ficar com o luxo, né, tropa? Então eu vou ter, é... Farmado à toa, tá? Então eu vou gastar esse luxo, eu vou raidar o gabinete mesmo, 65 dinamite. Vou lá na base rapidinho, vou nem usar essas bombas aqui, esse resto. Vou lá na base buscar o resto das bombas e aí eu venho aqui pra poder terminar o raid, beleza? E bom, como eu tava falando pra vocês, né, galera? Então, é, o Lash, tropa, tem um público bem limitado, né, galera? E a maioria do público agora tá começando a sair desse jogo, né, tropa? Assim como eu também tô querendo sair há bastante tempo, né, tropa? Só que infelizmente não tem outro jogo, né, galera, compatível com o Lash. A não ser que seja jogo de PC, como no caso o Rush aí, ou vários outros jogos de PC que tem, tá bom? É uma coisa muito ruim, né, tropa? Uma notícia muito ruim saber disso, né, que o Lash tá um jogo realmente abandonado, falido, né, pra dizer a verdade. Mas infelizmente, né, tropa? É isso aí. Sempre vai ser assim, né, galera? Infelizmente as empresas chinesas sempre compram esse jogo, esse tipo de coisa e abandonam, né, tropa? E como eu falei pra vocês, né, galera, a notícia que eu tenho pra dar pra vocês hoje é que sim, tá, tropa? Eu vou abandonar o Lash sim, tá bom? Mas em breve, galera, eu vou começar a trazer... Ah, galera! Eu explodir isso aqui logo primeiro, galera, porque isso aqui vai demorar bastante, é muito bom que eu vou colocar aqui. Eu não posso colocar tudo de uma vez, porque isso não vou acabar morrendo pela própria bomba, né? E sem falar também, né, tropa, que tem algumas bombas que sempre bugam, né, tropa? Porque é Lash, né, bem? A gente tá falando de Lash, não tô falando de Rush ainda, né? Bem, então, sempre vai ter bomba que bugam. Beleza, explodiu. Acho que agora já quebra, tropa, já quebrou. Beleza, nossa, quebrou a fundação de ferro aqui, nem quebrou a parede de chão ainda, meu Deus do céu. É 65, tropa, sem choro. Ah, faltou 3 ainda. Beleza. Beleza, faltando mais 3 só, acho que ele vai quebrar agora, né, tropa? Ou não, né? Ah, banana! Beleza, quebrou-se. Aí, ó. Merda, eu acho que uma das bombas bugou, tropa. Vai faltar uma bomba, nem que a bomba olha não vai dar, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais 2, mas não vai adiantar nada. Vai faltar uma dinamite, tropa. Que porcaria. Agora vem alguém aqui, passa ali na rua, vê a base sendo raidada, né, tropa? Vem aqui, o cara coloca uma dinamite, aí raid a base, né? Fica com todo o loot. Beleza, tropa, já cheguei aqui na base, cortei o vídeo pra não ficar muito longo. E já trouxe a outra dinamite, tá, tropa? E uma dica pra vocês, tá, galera? Sempre leva a bomba reserva, tá, galera? Eu pensei em trazer, só que daí como eu já tinha colocado a bomba aqui, galera, já tinha dado dano, eu pensei, não, mesmo que bugam a bomba, eu já vou ter, de qualquer forma, as bombas suficientes pra poder raidar, tá? Aí mesmo assim não deu, tá, tropa? Beleza? É, essas bombas, galera, vocês podem pensar que, ah, não, mas e uma bomba, mas e não, tropa? É 65 dinamite, tá? Eu já fiz, é, vários testes aí em outros servidores, tá, tropa? É 65 dinamite exato, tá bom? É, então, galera, como isso acontece no... Aqueles negócios de não contar dano, né, com as armas nos servidores, às vezes acontece isso também com a bomba, tá, tropa? Pode ser, às vezes, questão de internet também, né, tropa? A bomba explode, só que ela não dá dano por causa da questão de internet, essas coisas, internet ruim, tá bom? Então tem vários fatores também. É, e bom, galera, enquanto eu vou pegando o Lush aqui agora, eu vou falando com vocês, né, tropa, sobre o jogo Rust, tá? É, como falei pra vocês, né, galera, já tem bastante tempo que eu tô querendo trazer vídeo desse jogo, né, tropa? Esse jogo Rust, na verdade, foi um jogo aí, que foi os primeiros criados aí, antes do Lash, né, tropa? O Lash foi criado em cima desse jogo Rust, tá bom? No caso, o Lash é um Rust pra PC, tá, tropa? A diferença do Lash, galera, que eu gosto muito do Lash, é a questão da visão em terceira pessoa, né, tropa? Eu não gosto muito de visão de jogo, daquela visão primeira pessoa, galera, que você vê somente o bracinho do personagem ali, tá bom? Pode ser, galera, que eu continue trazendo série de jogo pra vocês aí do Lash, tá? Trazendo aquela série aí, fingindo ser iniciante, postando na parte da manhã, tá, tropa? Mas na parte da tarde aí, no horário principal, eu vou postar os vídeos de Rust aí a partir da semana que vem. A partir da hora que o computador estiver pronto, né, galera, trazer umas gameplay, né, bem? Muito top pra vocês aí de Rust, tá bom? Então, pra quem gosta do jogo Rust, em breve a gente vai começar a postar vídeo dele aí pra vocês, beleza? E aí, depois do Rust, né, galera, eu começo a trazer outros jogos pra vocês aí também. Que a minha intenção mesmo, galera, é sair do Lash, tá, tropa? A minha intenção mesmo é realmente sair do Lash, tropa. Que, enfim, tropa, já que chegou no limite, né, galera, já chegou no limite, a gente já tá meio de saco cheio já com esse jogo, né, tropa? A gente tem aquela esperança de vai arrumar, vai arrumar e nunca arruma, né, tropa? Não consegue arrumar nada sem trazer 10, 15 bugs a mais, né? É tipo uma troca que eles fazem, né, galera? Ah, eu vou arrumar esse aqui, mas vocês ficam com esse aqui. É tipo isso aí que tá acontecendo com o Lash, né, tropa? E realmente, chega uma hora que a gente acaba desanimando, né, tropa? E não tem como mais você reanimar, tá? Eu falei pra vocês até que ia voltar a animar no Lash, esse tipo de coisa, né, galera? Mas, infelizmente, não consigo mais me animar, tropa. Tá acontecendo comigo no Lash a mesma coisa que aconteceu na época do Free Fire, né, tropa? Chegou uma hora desanimando, desanimando, e até que eu saí de vez do jogo e nunca mais entrei, né, tropa? Free Fire mesmo, minha conta tá parada, eu acho que já tem mais de 2 anos, galera. Nunca mais entrei naquele jogo, nem pra ver se arrumar, se tirar o hack, esse tipo de coisa, né? Mas pra tirar o hack, não sei nem ver, né, tropa? Só se olhar no Facebook lá os vídeos, tem gente fazendo live usando hack, né, tropa? Até tomar ban. Aí você vê lá o cara fazendo live há um mês já, usando hack até tomar ban, né, tropa? E nunca vai tomar, né? Mas, enfim, né, tropa, então essa é a notícia que eu tenho pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês entendam, né, galera? Como eu falei pra vocês, o público do Lash é um público bem limitado, tá, tropa? E como você já sabe, né, galera, a questão do canal, eu quero continuar crescendo, tá, tropa? Eu não quero parar por aqui, tá bom? Mas, enfim, é pra te mostrar que aqui, pelo jeito, já deu pra ver que tomou um prejuízo insano, né, bem? Porque não valeu a pena, né, galera? Mas fazer o quê? Ah, aqui, ó. Mas mesmo assim não valeu a pena, não, ó. Tem pouco sulfur. É, tem pouco sulfur, galera. Já tem muito sulfur aqui. Muito dinamite, né? O steel também, que eu precisava muito, ó. Não vai dar muito steel, não, tropa. Aqui eu já triturei a maioria das coisas, tá, galera? Deu questão de quase 500 de steel aí, mas eu já triturei as coisas tudinho que tava aqui no baú, tá? Eu vou só terminar de uipar aqui, já tinha levado o luxo todo pra baixo. Deu duas viagens de luxo, né, tropa? Tinha colocado a cama aqui, na outra viagem nem coloquei o... O carro, né? Fui lá, é... Dei liberação, nasci aqui na cama e levei o luxo de até mesmo. Aí depois eu voltei pro carro de novo. Pra trazer algumas coisas que eu tinha pra triturar lá na base também. E aproveitei e triturei aqui na... Na Gaze State, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos levar esse luxo embora pra base agora. Triturei as coisas tudo que tinha aqui, galera. Pra não levar pra base também, né? Não tem muito porquê. Ó, tem um jabãozinho aqui. Vamos aproveitar a raidar também. Ó, acho que amanhã você vai ver o último vídeo aí, galera, desse servidor aqui, tá? Foi gravado, no caso, na sexta-feira, tá? Como eu falei pra vocês, eu quitei desse servidor na sexta-feira, tá? O daifão de bomba aqui também não quer levar pra base. Ah, não! Beleza, que já raidamos o gabinete. Não tô na área. Colocou o gabinete no roof, mas deixou na parede. Beleza. Não tô na área. Colocou o gabinete no roof aqui pra gente nós. Mas daí se eu raidar uma parede, pega o gabinete de qualquer forma. Beleza. Ah, 12. Essa 12 que eu vou levar pra me farmar. Essa aqui mesmo. Então é isso. Troca o vídeo. Vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Valeu e...